Olá meninos, olá meninas, mais um vídeo do Lema CTBA, tamo aí, vamos lá no centro de Curitiba hoje Vamos lá no centro resolver uns brazitos, coisinha rápida pra caramba, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, rapidinho, rapidão, nóis Ê vídeo da bicicleta, foi foda, foi foda viu Ainda bem que eu deixei o motorway passar na minha frente aquele dia, cê é louco tio Eu ia matar aquele moleque que tá, tá andando pra o lado na orelha Nossa tio, carregado de maconha hein Olha que palhaço Eu só tava brigando Ah seja realista o negócio da Lamborghini, sou realista Sejamos sempre realistas, carro parado é carro parado, moto é corredor velho, não adianta Foda não, foda não, quero te dar um bom dia, uma boa semana Bom dia senhor, tudo bem, tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a todos e muita cautela Porque tá perigosa a coisa né Tá perigosa a coisa, mas vamos levando né Vamos levando Eu ganho a minha semana, eu ganho a minha semana assim velho, eu me arrepio É honra, é orgulho, os caras protegem gente, não tem pra cabeça Não vou ligar pro Batman velho, não vou ligar pro Batman numa situação de perigo É velho, é um nove e zero Não é um, não é dois, não é três velho, é todos Se eu puder eu vou dar bom dia, se possível até um Um abraço, eles merecem Vestir todo dia uma farda e a maldita sociedade não valorizar Filha da puta mesmo Ó, emitei o que? Ó, bonitona hein É nóis mais uma vez Uma grilinha pançutinha É nóis mais uma vez É nóis mais uma vez